Olá, pessoal, tudo bem? Estamos dando continuidade, né? Mais um capítulo do livro Escuta, meu filho, tá bom? Prestem atenção na história, hein, gente? Um espetáculo inesquecível. Mais uma vez, a pequena assembleia infantil se reunir em torno da grande mesa da sala de jantar em cuja cabeceira se encontrava a dona Clara. As cabecinhas inquietas ansiavam pelo instante em que ouviriam mais uma das belas histórias da querida vovó de Isabel. Dona Clara, indo ao encontro do interesse das meninas, iniciou a sua tarefa. Queridas, vocês gostaram da última história? Uma só palavra saiu de todos os lábios, como se fosse um jato de água que se desprende de uma cascata. Gostamos! Voltemos, então, para a parte da história onde havíamos parado. Vou explicar o sentido do termo sinóptico, conforme prometemos ontem, disse dona Clara. Essa palavra vem do grego, sinópticos, e quer dizer que de um só golpe de vista abrange os três primeiros evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas apresentam estrutura semelhante com grande parte dos seus textos em comum, o que se evidencia quando são impressos em três colunas na mesma página, constituindo a sinopse. São, por isso, chamados de sinópticos. Assim, tudo o quanto aprendemos no Novo Testamento, que reúne os quatro evangelhos, os sinópticos e o de João, e mais 23 livros, inclui testamento daqueles que viveram ao lado de Jesus e foram seus discípulos, bem como os outros que foram seguidores dos apóstolos. Mas a senhora nos disse que a história bonita de ontem não faz parte dos evangelhos sinópticos, lembrou a graciosa Lida. Realmente, filha, o que lhes contei ontem faz parte dos evangelhos apócrifos. Apócrifos? Explique-nos isso, vovó. Pois não. Apócrifo vem também de uma raiz grega, apu, que significa lado, margem. Assim, o apócrifo quer dizer aquilo que foi colocado à margem? Entenderam? À margem? Como? Interrogou Helena. Isto significa que os evangelhos apócrifos são assim chamados, porque foram rejeitados pelos padrões da Igreja de Roma. Vamos agora à lição de hoje. Voltemo-nos uma das viagens de Jesus e de seus discípulos à Galileia. Aproximavam-se os dias aflitivos da condenação do mestre. Um dia, saiu Cristo na companhia dos três companheiros. Pedro e os irmãos Tiago e João. O mestre caminhava à frente, como que buscando remover os possíveis obstáculos do caminho. Os discípulos seguiam seus passos, como na realidade o haveriam de fazer, durante os dias que teriam de viver sem a companhia luminosa do mestre. Jesus atingiu o alto de pequeno monte. Era o Monte Tabor. A bela vegetação dava ao local aspecto festivo e atraente. Do gramado macio e fresco subia o perfume das coisas puras. Respirava-se doce emanação do oxigênio vivificante. Enquanto lá embaixo as ambições tornavam sombrias e tristes, a paisagem natural da cidade, ali o frescor limpo e puro dos vegetais agrestes iluminava o meio ambiente. Os discípulos sentiram a beleza daquele instante que nunca puderam esquecer. O mestre se adiantou na escalada do monte e agora apareciam os companheiros com as faças luminosas e brilhantes como o próprio sol. A sua túnica se tornara um conjunto de luzes. O espetáculo era extraordinário, esplendor. O Cristo se apresentava envolvido num manto de claridades indescritíveis. Os discípulos, emudecidos pela emoção, admiravam o mestre como que fascinados. Inesperadamente, apareceram-lhes Moses e Elias. Ambos conversavam com Jesus sobre a injustiça e as maldades dos homens. Sabiam que o Cristo viveria na cruz o grande drama da crueldade humana. E ali se achavam para dar ao mestre o testemunho da solidariedade. Os discípulos caíram de braços, de bruxos, desculpa, de bruxos, quando poucos instantes depois, uma grande nuvem luminosa envolveu os personagens daquela cena inesquecível. Ouviram, então, uma voz dulcíssima que dizia, Este é o meu amado filho, em que me compraso, escutai-o. Que cena maravilhosa, exclamou Leda, enquanto Dona Clara fizera pequena pausa. Realmente, a cena do Monte Tabor, em que os olhos maravilhados dos discípulos presenciaram a transformação do Rabi, é uma das mais emocionantes páginas dos evangelhos. Quantos ensinamentos podemos retirar daquela visão dos céus? Verdade, vovó. A senhora vai nos dizer agora, não é? Não, filha. Amanhã teremos tempo de sobra para comentar a lição desta noite. Já sabemos, afiançou Leda, alegremente, amanhã tem escola e teremos que acordar bem cedinho. Você adivinhou, filha. Quero muito bem a vocês e não quero que tenham dificuldades em acordar pela manhã, e muito menos que fiquem com sono durante as aulas na escola. Suas mães iriam ficar umas feras comigo. Uma risada geral ecoou pela sala, que em poucos instantes ficou vazia. Então, este é o capítulo de hoje, né? A gente tem o prazer de estar contando para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tá bem, meus amores? Até mais. Tudo de bom para todos.